Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas, galera E sejam lindamente bem-vindos a um novo episódio de Minecraft lendário Onde a lenda dos dois marmotas vai ser escrita Olô, comeu Mamã, você tá bonita aí com esse chapéuzinho com uma barba embaixo, não sei É o chapéuzinho daquele cara lá Ah, Abram Lincoln? Ah, Abram Lincoln, é Sensacional, mamã, sensacional Eu tô com um chapéuzinho de frio porque eu senti frio nas orelhas Daí eu peguei e coloquei esse chapéuzinho de frio aqui Aham, que engraçadinha E galera, bora começar o episódio de hoje aqui Mas eu quero ver você já deixando aquele super like marmotas Vamos pegar pelo menos 6 mil likinhos Hoje vai ser o último vídeo que eu vou pôr 6 mil likinhos aqui, galera Não vai ser o último porque eu esqueço, provavelmente eu vou pedir mais Mas vai ser um dos últimos, galera Vamos pegar 6 mil likinhos, logo, logo eu vou aumentar essa meta Porque tá muito fácil pros marmotinhas essa meta Tá muito fácil, tá muito fácil Mas vamos lá, né, galerinha Vamos deixando aí pelo menos 6 mil likes Mas se tiver 8 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil Eu fico feliz também, viu, gente? Amorzinho, é o seguinte Eu dei umas cavocadas no mundo, né E eu peguei algumas coisas pra gente Primeira coisa que eu fiz aqui Não precisei cavocar o mundo pra isso Mas eu fiz um juicer pra você, tá bom? Pra mim É, fiz um pra mim também, mas fiz pra você E outra coisa que eu fiz aqui, amor Eu cavoquei o mundo e eu achei ferro, gente Eu achei ferro, então olha o que eu fiz, amor Fiz uma espadinha de ferro e uma armadurazinha de ferro Eu sou o famoso ferro Não foi muito fácil, tá? Tive que cavocar essa caverna e não dava em lugar nenhum, gente Mó caverninha picareta sem gracilda Então eu tive que fazer uma mina por mim mesmo aqui, ó Desce tudo lá embaixo Fiz uns pedaços Achei uma ravina bem legal Peguei bastante coisa Bastante coisa, amor de falar Não achei diamante ainda Mas achei ferro Achei um tico-lico de ouro Então eu consegui fazer algumas coisinhas pra gente ficar um pouquinho mais preparado Já serve, amor É que tem bastante minério, né, gente? Ou, 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 o que eu vou fazer? Um pouquinho menos despreparado, né? Onde tem ferro aqui, seu cabeção? Onde? Isso é cascalha de ferro Então... Dá pra derreter ele no forno ou só dá com tinkers? Eu não sei Não, dá Ah, se você quiser pegar aí É com uma pá Vou pegar Cascalha de ferro eu acho que é com uma pá Mamãe, tem uma pá aqui, ó Peraí, deixa eu te ajudar Calma, pega pra nós Oi, cheguei Oi Deixa eu ver, ó Uma pazinha porque ele é tipo cascalha, entendeu? Então é com a pá Mas tem uns oito aí, não tem? Tem, tem bastantinho Não tem pouco não Mas você tem certeza que dá pra pôr no forninho? Não tem que pôr no tinkers? Não tenho certeza de nada nessa vida Então tá falando asneira Fique só vendo, galera Vou tentar pôr no forninho e não vai dar nada Fique só vendo Se fosse fácil assim o mundo, o mundo seria fácil Deixa eu tirar as pedras aqui Que eu cozinhei umas pedras também Colocar aqui, colocar aqui Na verdade Deu certo, não? Na verdade, dá também O ideal seria pôr no tinkers pra duplicar Mas a gente ainda não tem isso, né? Enfim, galera O que a gente quer fazer hoje? Hoje a gente já tá um pouco mais preparado, tá? Nossas chances de morte caíram em 0.2% A gente quer viajar A gente encontra bicho Mas a gente vai morrer, sabe disso, né? Existe a chance Mas a gente quer viajar, galera Existem rumores Pairando no ar De que outros lendários Estão se encontrando Numa direção próxima daqui Mais ou menos pra lá E é pra lá que a gente quer ir, galera Pra ver se a gente começa A logo poder construir nossa casa Perto dos outros lendários Será que a gente vai ter que fazer uma casa, sabe? Cheia de alho, né? Cheia de alho, é A não ser que eu resolva virar vampiro Daí não vai poder ter alho O quê? Você mata Você não mata ninguém Você não tá caraca Sabe o que a gente podia virar? O quê? Caça vampiro Não Caça vampiro Porque vampiro é uma lindice O quê que é isso? Eu destruí ali a coisa Eu matei o bicho O quê que era isso? Era aquele espírito que voa? Aquele fantasma? Que da hora Enfim, vamos esperar Aquele cascalhozinho ficar pronto E vamos fazer o seguinte Vamos pegar o máximo de coisas úteis Que a gente puder Nós dois dividindo o inventário Eu acho que a gente consegue Pegar bastante coisa Pra gente levar Pra gente começar Nossa expedição Rumo ao mundo lendário Beleza Dona Marmata Você tá chegando? Preciso de você pra pegar as coisas Eu não consegui pegar tudo Peguei muita coisa Mas não consegui pegar tudo Principalmente as comidas As comidas seria ideal você pegar Eu não consegui pegar não Deixa eu ver aqui O que é isso? Ah, bateu em mim É a marmota Sério Se não aparecesse o seu nome Na hora que bate Eu teria te matado Eu teria te matado Sabia que eu não entro Eu sou gorda O quê? Eu não entro Ela não entra? Não Porque é um fantasma gordo É um fantasma baleia Sai daqui Eu sou horrorosa Para de palhaçada Vem que me ajuda A pegar as coisas A sua marmota horrorosa Apesar que assim Você tá mais bonita Amor Eu não sei Assim você tá mais bonita Posso ajudar você assim? Mano, eu não entro Abre essa porta de novo Eu não entro na porta O que a gente fala Pra uma pessoa dessa? Eu sou uma cabecinha Acorda Cabecinha de som É As patinhas são as mais gordas O que a gente fala Pra uma pessoa dessa Né gente? Olha o jeito do passo Eu quero entrar Eu quero comer seu cérebro 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 Opa, não tem mesmo Vou embora Toda piadista, né? Pega as porcaria aqui no baú logo Que porcaria no baú? Nem tem espaço aqui Então arruma espaço Tá, estamos minimamente preparados Amor Pra onde você tá indo? Eu? Você tá indo pro lado contrário Que a gente tem aqui Essa marmota Tá uma florzinha aqui É, com esse creeper Tem um creeper correndo atrás de você Não sei se você percebeu Ai, creeper Não vi não É um creeper silencioso Porque a galera Tem um marido dos creepers Tipo, dos creepers diferentes Ele bateu Que estranho Ele sumiu Ele sumiu Ele deu um tapinho em mim Que estranho Eu não explodiu Porque eu não ouvi Eu não ouvi explodir Ele era mais rápido Deve ser algum creeper diferente Tipo, ele parecia o creeper normal Mas ele devia ser diferente Porra Enfim Nós temos que ir pra Basicamente essa direção aqui Basicamente aqui pra frente Um pouquinho pro lado também Mas é basicamente pra cá Então que comece A nossa jornada E aqui eu apresento pra vocês O caçador de vampiro Habilidoso Habilidoso Se eu não tivesse nada na mão Deixa eu tirar e jogar essa parte aqui Eu acho que eu consigo falar com ele Amor Vai bater um papo com o cara Não, não consigo não Porque eu acho que eu tenho que ser um caça-vampiro Pra poder falar com ele Cara, ele tem 130 de vida Esse daqui tem tipo Alguns corações Caçador de vampiro Mano, tu é da hora, hein Tu solta até pãozinho rosa Ele é tão bom que tu é Sabe que a gente se virar um caçador de vampiro assim Bomzão Vai ficar desse jeito Ele solta pãozinho rosa Não sei se ele é legal Bota um chapéu legal assim A gente tem que viver em acampamentos Ai, socorro Não sei É, pode ser Enfim, vai continuar na sua jornada Nós ganha mais Mamor Mamor Olha o que nós achamos Uma casa amarela Aqueles soldadinhos de argila De... Como que é o nome dele? Deixa eu ver Argila Clay Soldier É soldadinho de argila Amarela O que que ele tá falando? Ele mora aqui? Ele mora aqui Olha isso Só que tem soldadinhos de argila aqui Tem coisas de soldadinho de argila A gente vai aprender a brincar de massinha até aqui Só até aqui a gente vai aprender a brincar de massinha Só que eu não tenho espaço Será que eu jogo essa... Não, pera Tem uma semente aqui Eu vou jogar Jogo eu consigo pegar o soldadinho rosa O que mais que eu posso jogar aqui? Tem, tem Tipo Tartaruguinha Tartaruguinha de coisa Tartaruguinha é onde? Acabou o stoniterto É verdade Vou pegar Peguei Agora a gente precisa desse disruptor de clay aqui Você tem espaço? Alguma coisa pra você jogar aí? Ah, eu tenho uma semente de batata aqui Uma semente de batata? Pode jogar Ah, que bonitinho Tem soldadinho de argila Ai, que fofinho Enfim, mas Pega aí logo E vamos para o nosso Nosso rumo destino, amor Meu Deus Tô um ursão aqui, mano Mano, que lugar bonitinho Porque eu não acho que vai ser exatamente fácil de chegar lá Pera aí Eu consigo fazer esse pulo aqui Ah, moleque Ah, o que adianta? As perninhas tá cansadas As minhas perninhas tá cansadas também, amor Mas nós temos que Ah! Pronto Muito mais fácil Vamos Pra lá Rumo 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 destino Tá Amor do céu O que? Cheguei numa cidade tipo mega desenvolvida Ô, louco, mano Tem umas torres aqui Tem um lugar mó legal aqui É Pera, tem uma estufa super bonitona Com plantação do que? Não sei do que que é não Mas é do AgriCraft Mas não tô conseguindo entender o que que tá plantado ali Nossa, essa galera aqui é uma poderosa Galera poderosa Olha isso daqui Que guarda Na do Isheri, né Guarda Olha isso aqui Olha isso aqui Vem pra ver aqui dentro Olha que tá jogado aqui no chão Os caras tá bem de vida, hein? Ô, rapaz Ô, rapaz Você tá, você tá bem de vida Vamos fazer uma troca? Aí eu te dou É, que capacidade Eu te dou Eu te dou um trigo E você me dá essa esmeralda Gostei da nossa troca Obrigado Vado sempre Gente, olha que da hora Tem tipo meio que um castelo ali Que lugar da hora Tipo aqui Olha isso aqui É que é difícil de chegar ali, né Mas olha ali Tem que ter um torno Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir ali Pera, pera, pera Não, não, não Não me chama o Lucas Se eu não conseguir subir ali Aqui Fácil Fácil Eu quero mais difícil Eu quero mais difícil Só que eu acho que a entrada tá pelo lado de lá Deixa eu quebrar aqui, ó A entrada tá pelo lado de lá Bem no precipício, né Só é A gente dela volta no turno Pronto, entrei Muito mais prático É tipo aquele negócio Que a gente ia lá no Fantasia Tem aquela torre aqui, ó Só que não tem como subir Ah, tem sim Tem como subir nela Porque essas torres Elas tem baús, meu amor Elas podem ter baús, né Deixa eu ver aqui Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe E daí aqui assim A gente pode quebrar aqui Me dê ourinho Ali, ó Tô vendo o baúzinho Cadê? Aqui Ah, moleque O que que tem? Uh, nada de bom Porque é tudo Ferramenta de ouro Essas coisas Ferramenta de ouro Essas coisas Não presta muito, não Ah, mas dá pra usar Ah, se você quiser Pega aí pra você, meu amor Eu tô Tô de boa Você vai ter que deixar alguma coisa Pegar, vestir Tô de boa, tô de boa Amor Oi Acho que nós chegamos Chegou? Essa, esta é a localização Esse é o lugar Olha que lugar lindo ali, cara E eu vejo sinais de civilização ali, ó Deixa eu prestar uma visita pra civilização E você? Mas onde você tá? Aliás, eu me perdi de você É uma caverna cheia de ferro Aqui O viajante Me chama Spock Kakamen Ah, Spock Kakamen Tá aqui, muito legal Aqui onde tá o nosso viajante Primeiro viajante Então é aqui mesmo, amor Chegamos no lugarejo Temos que achar um lugar bonito pra gente estabelecer Aqui no meio é bem bonito Mas eu não sei Eu gostei dali Daquela Eu gostei da montanha Daquela montanha ali Aquela Uou O que que é isso aqui? Uma ravina? Ah não, bem levinho Tem ferro ali Ah Eu caio lá embaixo Tem um vampiro Eu caio lá embaixo com um vampiro Uma mata Eu caio lá embaixo Com vampiros 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 Eles não podem sair na luz solar Eles não podem passar pra cá Só foge Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não consigo fugir Mano, sabe o que? Eu queria falar uma coisa Uma coisa muito séria neste momento O que, amor? Que eu sou bonito? Eu sei, mas Não Eu queria saber por que que esses caçam vampiros Não caçam vampiros Falei Eles ficam aqui só olhando É uma boa pergunta Nossa, ele pulou Eu acabei de encontrar um vampiro ali também E do lado tinha um caçam vampiro E sabe o que ele fez? O que? Nada Fez vários nadas Inúteos Nossa, que inúteos Nossa Meu Deus do céu Pera aí, deixa eu subir aqui Eu ouvi Ah, cobra Já passou Eu gostei desse lugar aqui, amor Eu gostei também Dá uma trabalhadinha Tem uma caverna aqui Aqui é meio Meio regular Mas é só dar uma planificada Mas eu gostei daqui, hein? Eu acho que eu vou Vou me assentar momentaneamente Aqui Mas tem que colocar o seu nomino Eu vou colocar o meu domínio Faça a sua plaquinha Vou colocar Fazer isso Fazer isso Fazer isso Porque também manda aqui Colocar aqui Nossa, mano Que barulhão é esse? Coloco aqui embaixo Vem aqui Faz Eu tenho stick? Não, é lógico que eu não tenho stick Eu venho aqui Eu faço um stick Daí eu coloco ele aqui Coloco você aqui Pego a plaquinha Ah! Lindamente Aqui eu venho E coloco Oi Simplore, porém Direto Tudo bem que eu pus Uma placa na outra placa, né? Depois Eu não sei Porque eu coloquei essa placa aqui Mas ele não escreveu nada A placa que ele não apareceu Pra escrever Agora sim Joguei meio bobo aqui Lote Marmota Oi Oi Porque eu sou bonitinha Galera Gostei demais Desse lugarijinho aqui Gostei demais mesmo Só tem um problema, amor É meio aberto aqui, né? Será que a gente Será que a gente Consegue se proteger Das maledicências Do mal? É, mamãezinha Tem uma caverna Bem ali Cheia das vampiras Tem uma caverna ali Tem umas coisas aqui Aqui tem outra caverna Que eu também não sei Olha isso, gente Olha isso As maledicências Estou colhendo perinhas Pera? Pera é bom Tá escuro pra caramba Não dá pra ver direito Mas é Temos aqui Bom, gente De qualquer forma Nós chegamos No nosso destino Pelo jeito Fomos os segundos A chegarem, galera Segundos Não tem muitos viajantes Lendários aqui ainda Mas acho que com o tempo Galera, pode ser que vá chegando Espero que sim Mas galera Se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa aquele super like Marmota maravilhoso de vocês Achamos um lugarejo bonito Pra fazer a nossa casa Não sei se ela vai ser Exatamente aqui Se vai ser em cima aqui Se vai ser um pouquinho Mais pra trás Mas vai ser mais ou menos Nessa região aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem, né Marmotinhas É amor marmota Vamos dar mais uma olhada Dá mais uma olhada Assim, ó Mostra para os marmotas Os marmatinias Para eles darem ideias Para eles darem ideias Vocês acham que seria muito legal Aqui, galera Falem nos comentários Falem nos comentários, galera Porque os comentários É a área dos marmotinhas Então, galera É isso pro episódio de hoje Um enorme abraço pra todos vocês Falou E fui, gente Tchau, galera Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau